E aí pessoal, tô aqui na Serra da Mesa, eu tô com mais os meninos ali que veio, o Ricardo e o Adelmo Pessoal, curte só o que eu acabei de pegar aqui, olha só Fala galera, primeiro peixe do dia de domingo, sai DLC, um DLC, dois DLC, aí vai pra vida bonitinho, quer pegar nele? Foi pra vida, esse foi sofrido viu, olha pessoal, eu não tava gravando, mas engatou uma amarelinha aqui ó, olha aí, bosta cara bichão No meio dessas coisas aí, calma bebê, calma você não tá com pressa Armaria, o bicho tem força moço Não moço, vem cá, abre a boca Tá na mão, falei igual o Baca, tá na mão, tá no pé, no joelho E aí, você disse que superfície não pega com marola aí ó, tá vendo pessoal? É amarelinha mesmo Gente boa Ah Adelmo Amarelinha mesmo Amarelinha mesmo Amarelinha não, forte Olha aí pessoal, olha isso aqui na boca dele Deixa aqui pra tirar uma foto aí pessoal Top hein Bonito Bonito, bonito demais Deixa eu botar ele de carro aqui pra respirar Olha pessoal Bonitinho Amarelinha Vai Mostrando aí de novo ó Topinho amarelinha I don't wanna break down I always feel like I could break now But I never let it take me to that place now I won't never let my thoughts get away now I got better things to do Picking fate now I just wanna be the best, call me great now I don't know if I'm... A porra Jesus amado Gravou Será? Meu Deus Escapou Não Escapa não Que desgrama É Que desgrama É Cape É 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 Eu acho que isso aqui era a fêmea, véi. Cadê um macho? Você viu, pessoal, na minha água? Agora vamos fazer a melhor coisa, né, pessoal? Qual que é a melhor coisa da pescaria? Alguém sabe aí? Primeiro, isca na água. Azulão topzinho, ó. Bonito, hein? Veio... Só pra vocês verem. Ele veio quatro vezes na isca. Ele estava com fome, hein? Olha aí, pessoal. Vamos fazer a melhor coisa de todas. Adios. Tchau. Tchau. Jesus amado que que é isso, meu Deus. Travou, 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 travou. Cazal, cazal, pessoal. Tchau. Jesus amado, gente, olha o tamanho de estuco maré, velho. Tomara que pega. Se não pegar, eu vou ter que botar meia água. Caramba, velho, é monstro. Parece que ela tá defendendo, olha lá. Que bojando. Pessoal, a última tentativa é na superfície. Pessoal, se esse entrar, esse é um monstro. Esse tucunaré é um monstro. Acho que é ninho, alguma coisa. Pessoal, ele não quis superfície. Vamos ver se quer meia água. Entrou. Entrou. Entrou, pessoal. Falei? E é grande. E é um monstro. Falei, pessoal? Oi. Oi. Falei? Oi. É um monstro. É um monstro. Não tô com uma areia, pessoal. Vou dar uma réia aqui. Que ele deve estar de casal. Deixa eu ver se eu achar a fêmea do lado. E toma cartilha. Toma fricção. E toma cartilha. Eu acho que ele é a fêmea. Pessoal, eu acho que ele é a fêmea. Então eu não vou soltar agora. Tenta pegar o casal. Se eu dou conta. O que é mesmo? Que ele era um macho. Entrou. 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 Entrou o macho. Jesus. O macho. Entrou agora. Meu pai do céu, amado. E toma linha. E toma linha. E toma linha. Jesus. Jesus. Amado. Que que eu te falei, galera? Que dublê, velho. Que dublê sensacional. Poupar não. Te falei que é o casal, gente. Aí. Que bicho de maria. Tá bem na beiradinha. E agora? Que que eu faço? Não tem? Pessoal, eu não tenho alicate. E agora? Eu não queria perder esse grandão. Caramba, pessoal. Que que eu vou aprontar agora? Vê se eu pego na boca dele. Vê se ele deixa. Não calma. 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 Tá embarcado, pessoal Graças a Deus E aí? E agora? Pessoal, a gente tem que pensar também Em cuidar do peixe, né? Não é só a gente que importa aí, pessoal Caramba Eu não tenho alicate Olha aí Não Pessoal, eu vou Eu vou encostar Eu vou encostar aqui na beirada Agora eu não tô com pressa, não Nem de ir embora Mas os meninos estão pra lá Eu tô sozinho do lado de cá Eu vou encostar aqui na beirada E aí, pessoal Olha só, gente Gente Olha Que dublê sensacional Olha só, velho Eles tão reboljando na superfície Mas não tava vindo Coloquei a meia água Olha só, gente Que casal espetacular, velho Top, top Demais da conta Graças a Deus Coisa assim A gente tem que agradecer a Deus, né? Bem Tô aqui na Serra da Mesa É, eu tô mais os meninos ali Que veio O Ricardo Ricardo e o E o Adelmo Pessoal Curte só O que eu acabei de pegar aqui Olha só Só pra vocês terem uma noção Olha Tudo na meia água, gente Rebojou, rebojou Como vocês viram aí, ó Tudo na meia água Caramba Eu soltei o velho do Cate Pessoal, como Olha Como de costume O que que a gente vai fazer? O que que a gente sempre faz, né? Hein? O que que a gente sempre faz? O que que é esses dois? E eu vou never give up I'm moving forward E eu vou never miss My chance Take it now E eu vou always Stand my My feelings over E eu vou never give Those who will be down D Barturai E eu vou never give up Cabe a você Obrigada A gente sempre Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto